Não, é que a máquina encontrou lá... Olá, meus amigos e amigas. Nós estamos aqui, no Caribe, como você pode ver, um lugar horroroso. Enfim. Eu, minha amiga Neide, encontrei ela aqui, presente. Agora a gente está indo lá para o evento de carrinho. Segura, gente, pelo amor de Deus. É bom que vocês podem conhecer um pouco dessa estrutura. É uma coisa horrorosa que a Sebastião nos mandou. Estou me sentindo humilhado, sinceramente. Eu vou processar. É uma coisa luxo. É uma coisa, assim, bem humilde. Eu não estou acostumada com esses ambientes. Mas, enfim, o que a gente não faz, né? Pelo trabalho, pelo bem-estar em grupo. Ai, olha os apartamentos. São todos assim. Enfim, eu também estou num dedo. Ai, eu não sei nem para onde eu estou indo, gente. Vocês estão vendo uma visão assim. Não, não, eu estou aqui, olha, bonito. Olha, ah, você está aqui. Estamos passando agora. Não, nem esse não. E ela nem sabe. Ela chegou ontem de madrugada, ela está fedida. Eu estou fedida com o livro. Eu não estou fazendo nada. Ai, eu segurei, gente. Pelo amor de Deus. Não tem sido segurando. Ai, meu Deus, como ele corre. Olha, aqui é uma piscina. Ai, 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 ai. Que medo. Olha, é pequeno aqui. É, o lugar é pequeno. É pequeno. O tamanho do meu bairro. Ai, gente. O que eu não faço para vocês, para segurar, para filmar, mostrar para vocês? Eu estou até mijoado. Mentira. Só para fazer uma intriguinha, né? Tem gente que vai ver esse vídeo e vai morrer. Então eu peço para que você que tem problema cardíaco, não assista esse vídeo. Porque realmente é triste. Olha, esse deve ser o salão. Não, nem é esse. Olha aqui. Olha, a piscina e a praia, lá na La Playa. Ai, gente, desculpa, que eu estou falando tanto espanhol que às vezes... Grácia. 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 Bem. Chegamos. Llegamos ao salão. Buenos dias. Vocês estão vendo como eu falo espanhol fluente? Gente, aprende aqui. Se, onde você é? Sebastião, ele é aqui? Graças. Por favor. E aí, então? Comente. Vamos lá. Sim, sim, graças. Cuidado. Estamos aqui subindo. O pedaço. Ah, deve ter uma vista horrorosa. Estou acompanhando com vocês, meus amigos, familiares, curiosos. Ah, estão fazendo ainda. Mas, ó, tem ideia. A La Playa. Não é bom, né? Não é? O que é isso, Bruno? Não me viu hoje. Ai, gente. Ai, não vem com isso de me pintar, não, né? Ai, minha roupa, não. Minha roupa é nova. Eu não sei o quê... Eu não vi. Queira. Queira, queira mesmo prazer lá chegar lá chegar lá chegar lá,樹.